Mariana, você tá um pouco descabelada. Talvez eu esteja. Tentei até ficar mais, mas o meu spray não me permitiu. Gente, a make de hoje é uma inspiração em mim mesma. Essa foto aqui minha, ó, de 2014. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, na época eu nem tinha canal ainda. E eu que fiz essa maquiagem. Tá vendo esse acessório aqui do cabelo? Você encontra isso em qualquer loja de R$99 e custa por aí, gente. Menos de R$5 e você já fica com cara de noiva. Põe uma roupa branca e maravilhoso. Porque ficar alugando fantasia nessa época, gente, é muito caro. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer pra ficar com a cara de morta, barra zumbi, é usar uma base aí abaixo do seu tom. Se você não tiver uma base abaixo do seu tom, você pega a sua base e mistura com aqueles corretivos brancos que várias marcas têm. Bruna Tavares, Jasmine, tu mistura e a sua base vai ficar mais branca. Tô bem descabelada, gente. Mas a gente morta não anda penteando cabelo, né? Eu tenho uma base aqui, gente, a R$5 HD da Vult. E é ela que eu vou usar. Porque o meu tom é o R$25. Isso aqui vai ficar bem morto. Vamos lá. Passar a base no rosto inteiro, né? E aí leva a base até onde acabar aí o seu vestido, né? A sua peça de roupa aí branca. Vamos ver se essa base vai dar certo. E, gente, tá caindo um mundo aqui em Brasília. Graças a Deus, que ninguém aguenta mais a 5. Então, se você estiver ouvindo barulho de chuva, me desculpe. Maravilhosa. Quando o povo jogar o flash na sua cara no meio da festa, aí que vai ficar melhor ainda. Gente, esse é o tipo de maquiagem que eu amo fazer. Mesmo antes de ter o canal, eu ficava aqui em casa fazendo as maquiagens dessa só pra mim mesma. Eu acho que eu já trouxe alguma coisa aqui no canal há menos um ano atrás. Esse tom que eu tô passando aqui, gente, é o R5. Mas me diga aí se você gosta desse tipo de maquiagem mais artística. Eu amo, gente. Eu sigo muitos canais que fazem só maquiagem artística. Fico ali delirando, que eu amo demais. É bom você descer mais aqui, tá? Eu não vou descer a minha tanto, porque aqui é o quê? É só uma exemplificação do que você deve fazer. Mas se eu estivesse indo pra algum lugar e eu fosse com essa blusa, eu pintaria isso aqui tudinho, ó. Com essa base. Tu pode puxar, ó, até um pouco pra cima do cabelo, ó. Já parece que tá até grisalho. Talvez não tenha ficado legal, mas eu já fiz, já era. Nossa, gostei, gente, pra cima do cabelo aqui, ó. Fica meio grisalho, dá um ar meio... meio macaco. Gente, eu nem fiquei com tanta cara de morta, mas agora vem meu pó que vai garantir a minha cara de cadáver. Esse pó aqui, ó, ele é da Vult e ele é um pó fixador branco. Se você não tiver nada branco, mete translúcido aí, mas ele é branco mesmo, tá, ó. Aquela que faz as coisas bem, bem feito, né, botou o pó na mão. Mas ele dá uma esbranquiçada, por isso que eu vou usar ele. Gente, eu não acho que eu fiquei branco o suficiente. Vou passar um pouco do corretivo da Bruna. Eu ia selar com pó, mas eu mudei de ideia, porque a vida é desse jeito mesmo. Parece que a base se adaptou ao meu tom, ó. Não fiquei tão esbranquiçada. Vou pegar o corretivo da Bruna Tavares, o branco. E cairia alguns pontos aqui e vou espalhando. Pra ficar mais esbranquiçada. Porque se não ficar branco, vai aparecer morto. Aí tu vai fantasiar, o povo não vai entender de que é a sua fantasia. Esse corretivo é ótimo pra você misturar quando o tom da sua base tá errado e tudo mais. Você consegue clarear a sua base, o corretivo. Vou clarear mais o centro do rosto aqui. Pode perceber que eu sou uma pessoa muito meticulosa, né? Faço as coisas assim com o maior cuidado mesmo. Se tu for ficar com a boca sem batom nenhum, já pode tá passando ele aí na sua boca. No vídeo tá parecendo que eu tô bem mais branca do que eu tô pessoalmente. Que engraçado, gente. No vídeo eu fiquei bem brancona. Repetindo, você leva essa pintura aí, gente. Até onde começa a sua roupa, pra ficar um negócio bem acabado, tá? Essa blusa é minha cavada. Vou ter que ter essa aqui tudo. Ó, faz conta que é assim, ó. Ele ia ficar certinho. Pessoalmente esse tom ficou ótimo. Eu tô olhando ali, parece que eu tô mais branca, mas eu não estou. Agora sim, vamos selar com pó. Por que, sei lá. Que é como se fosse a maquiagem sul. Tanto é errado, mas você tem, sei lá. Ainda mais se você tiver a pele oleosa. Se você quiser preencher sua sobrancelha agora, preencha. Você pode também fazer uma maquiagem bonita nos olhos. Não é a minha intenção aqui. Eu tento fazer um negócio mais dark mesmo. Mas aí vai de gosto, obviamente. Vou pegar essa paleta da Luciane Ferraz, gente. Que é hiper, mega, ultra pigmentada. Vou começar com o marrom aqui, ó. Rapaz do céu. Ainda bem que é Halloween. Porque ó, a chinelada que eu dei aqui do marrom. Eu vou deixar esse marrom, gente, bem colado aqui na minha sobrancelha. E vou trazer ele até aqui dentro, assim, ó. Ficou um pouco marcado? Ficou, mas pouco importa, né? Que é Halloween. Ó, vou trazer ele até aqui, ó. Pra dar essa impressão de olho fundo, tá? Aqui eu esfumo, emendando aqui no olho. E aqui eu vou deixar o final arredondar. Eu gosto desse visual mais marrom, assim. Ah, vou passar um preto, né? Que é pra dar um drama aqui. O preto também é da paleta da Luciane Ferraz, gente. É tudo muito pigmentado nessa paleta. E tô aplicando com o pincel de esfumar mesmo. Por quê? Porque é assim. Que eu não fico trocando pincel toda hora, não. Que eu tô em preguiça. Já vai aplicando aí, já vai esfumando, né? Você pode tá morto, mas tem que tá bem esfumado. Já fica o tutorial pra você de olho preto simples aí. Que é basicamente isso mesmo. Trazer o preto sempre dentro do marrom aqui. Não deixa ele passar do marrom. Tenta fazer os dois de olho igual, né? Porque o tutorial não é de você ficar o ciclope, né? Gente, pros olhos. Na parte superior é isso. Passar o lápis preto na linha d'água aqui. Eu quero que o olho fique bem fundo mesmo. Tudo pretão. E eu vou sujar ele aqui fora, aqui, ó. Pra esfumar do lado de fora. Pegar a sombra marrom e... Paz no meu cabelo aqui. Nunca mais vai ser o mesmo. E por tanto lá que eu passei. Vou esfumar aqui do lado de fora, tá, gente? Vou pegar agora, gente, o marrom mais frio pra fazer o contorno. Eu tava procurando outro ali que eu não achei. Vou usar uma sombra mesmo. E eu vou deixar bem marcado esse daqui assim, ó. Pro meu rosto ficar bem magro. Com cara de quem não come há três dias. Três dias não, né? Três anos. Tô com o pincel de esfumar bem pequeno assim, ó. Não sei a referência dele, que ele é lá da Shein. Olha. Hoje é pra ficar igual o Seu Madruga, né? Já que é festa de Halloween. Como emagrece o rosto. O contorno. Bem marcado. Hoje aqui eu não tô preocupando muito em esfumar, não. Bem maconjax. Tá na testa também. É onde normalmente eu faço contorno. Só que hoje bem marcado. Pra dar essa afilada no rosto mais forte. Vou passar o marrom mais escuro aqui no centro desse contorno. Pra marcar mais ainda. Olha como afina o rosto, gente. Agora vamos lá a minha parte favorita, gente. As cicatrizes. Pra cicatriz é muito simples. Você precisa de papel higiênico e cola. Se a folha for dupla, você separa ela no meio. E vai rasgando aí vários pedaços assim, ó. Aleatórios, tá? Você vai decidir aí onde você quer a sua cicatriz. Vou fazer um aqui assim. Então pra fazer ela, o que você precisa? De cola. Cola branca mesmo. Você vai passar a cola no local que você quer fazer a cicatriz aqui, ó. Vou fazer aqui assim. Não faz muito perto da boca, porque a cola seca. Vai ficar ruim pra você falar. Vou fazer uma maior aqui nesse lugar, que vai dar a boca subir mais ela. E aí você começa a colar o papel. Não tem regra nenhuma pra você colar o papel. Você vai colando ele de forma aleatória. Até porque quanto mais aleatório você cola, mais ele parece uma cicatriz mesmo. Fica mais natural. Vai colando, dobrando, né? Passa mais cola. Colei umas três folhas de papel e eu acho que é o suficiente pra dar uma textura de cicatriz aqui. Deixa eu ver assim. Aqui eu vou colando, ó. De qualquer jeito. Pra ele criar nessa textura. Já deixei um buraco aqui, ó. Que eu enchi de sangue, vocês vão ver. A gente deixa secando enquanto a gente cria cicatriz em outro lugar. Pode criar aqui uma na testa, né? Vou criar uma mais redonda aqui na testa. E eu tô usando o cabo da... De um pincel mesmo, viu? Mas você pode fazer isso com o dedo. Isso aqui é cola branca lavável. Então vai sair fácil. Quando você for tomar banho, lavar o rosto, sai fácil isso aqui. Mesma coisa. Vai colando... Passa cola, passa o papel, ó. Esse aqui eu vou fazer um buraco já no meio aqui. É mais fácil você fazer um buraco agora, que tá molhado, do que depois que secar. Porque aí tem o perigo de arrancar a sua cicatriz inteira. Agora a gente tem que esperar secar bem, pra gente pintar aqui da cor que a gente quer pintar. Agora que eu passei uma vida esperando isso aqui secar, vamos pintar. Vou pegar um duo fiber, que eu acho mais fácil pra pintar aqui. E vou usar a mesma base que eu usei no rosto. Com cuidado. Então vai aplicando aí. Não precisa ficar completamente pintado, porque ainda vai entrar outras sombras aqui. Ó, mas tem que ficar algo assim, ó. Vou pegar de volta a paleta da Luciene Ferraz. E a primeira cor que eu uso, toda vez que eu vejo com esses hematomas, gente, é a marrom. A primeira cor que eu gosto de usar. Eu gosto de pegar o marrom e ir contornando ao redor da cicatriz, assim, ó. Você vai passando ele e vai esfumando pra fora. Agora já vou vir com o marrom, que tem aqui na paleta também. Dentro aqui da cicatriz, ó, eu vou usar o preto pra dar profundidade, tá? Todos os lugares que eu quero que pareça mais fundo, mais profundo, a gente passa o preto. Uma cor que fica bem legal pra hematoma também, gente, é o amarelo. Vou pegar esse amarelinho aqui, que é o único que eu tenho aqui em casa. Essa paleta aqui é a Creme de la Couture, da Sigma. E vou aplicar o amarelo por cima, assim, ó. Então a gente aplicou o roxo. Vou pegar esse roxo que tem nessa paleta aqui, que é mais vivo também. E eu vou usar um pouco dele. Agora você vai pegar um batom que você tem em casa, que seja o quê? Vermelho. Eu tenho esse batom meu que é mega cremoso. E é importante que ele não seja mate, né? Porque senão ele vai secar e vai perder o efeito do sangue. Esse batom meu é da New York Colors. É um batom de um dólar e ele derreteu inteiro. E ele tem bem uma cor de sangue mesmo. Vou passar ele aqui bem onde eu passei o preto. Vou pegar um gloss que eu tenho aqui em casa que é vermelho também, ó. Pra ele dar esse efeito mais de molhado. Tem menos cor de sangue, mas ele é mais molhado que o outro. Olha, gente, como fica bom. Fala sério. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no de cima. O de cima eu já vou começar com o vermelho, aqui no meio. A cor desse batom, gente, é 308. Essa é a mesminha. Eu gosto sempre de começar com o marrom, como eu disse pra vocês. Dá uma naturalidade interessante, ó. Vocês podem pegar as pontas assim, ó. E descolar, ó. Pra ficar um negócio mais macabro também. E aí Pode manter essa paleta de cores mais escura, mas se você quiser, você pode manter o negócio mais arroxeado, em vez de preto, assim. Eu gosto mais do preto, porque eu acho que dá um ar mais... mais macabro, mais tenebroso. Você pode manter o roxo aí. Passar um pouco aqui do... do vermelho. Do sangue, como se estivesse escorrendo, ó. Vou esfumando com o dedo mesmo. Vou levar até aqui um pouco embaixo. Fazer a mesma coisa do de baixo, vou passar o gloss vermelho. Que ele dá esse efeito mais molhado de sangue. E pra cicatriz é isso, gente. Você pode fazer o torto que você quiser. Muito fácil e muito barato, que é o mais legal. Na boca, poderia manter esse nude aqui, que tem uma cara de morta, mas eu vou passar um batom que é desses efeitos vinil, que não seca. Esse aqui é da Ramona e a cor sangria. Gente, esse batom é lindo. Olha só. Nem no Halloween é legal ficar com batom nos dentes, então você faz, ó. Ainda mais quando o batom é vinil, olha o tanto de batom que sai. E assim ficou o look, gente. Eu gosto demais desses looks mais tenebrosos, assim. Nunca foi minha vibe me vestir de princesa no Halloween. Não vou passar rímel nem nada, porque eu acho que não faz muita diferença aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu estou viajando neste momento, então me segue lá no Instagram, que você vai ver pra onde eu fui. Eu tô indo um monte de lugar legal e tô postando tudo por lá. Clica aqui em gostei, né, gente? Porque eu apareci com essa cara de morta aqui e não é todo dia. E já já tô de volta. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.